E nesse vídeo eu vou te falar de dois sintomas de adoecimento que muitas pessoas que eu vejo andando por aí na rua têm e que elas nem tomam consciência disso. O primeiro deles é a acantose nigricanso. Repara bem na tela do meu computador, tô te mostrando aqui, ó. Pode começar assim, pode começar com um cotovelo manchado, pode ser um pescoço manchado. Essa região aqui, inclusive, com essas verrugas, ela é muito importante. Eu vou te dar detalhes disso na sequência, mas repara bem de volta aqui. Então, essa mancha, essas manchas que tem no pescoço, na verdade, o que a gente tem aqui são manchas escuras na pele com uma textura grossa e aveludada. É uma hiperpigmentação com acentuação das linhas da pele. Isso é muito mais comum do que você imagina nas pessoas, eu vejo muito isso por aí, mas repara bem aqui, ó. Você vai ter, por exemplo, esse tipo de situação acontecendo até nas mãos pode acontecer isso aí. É mais raro, mas pode acontecer. Então, esse foi o primeiro sintoma que queria chamar a sua atenção. Tem um porquê disso. Você não deve tratar os sintomas disso. Você deve tratar a causa. E eu vou te mostrar na sequência. Mas, além disso, o que a gente tem também aqui, ó, repara bem na tela do meu computador, são os acrocordons, que são pólipos fibroepteriais, que, na verdade, se configuram como verrugas. Então, é muito comum que as pessoas tenham tanto a acantose nígricas, quanto as verrugas. E isso é muito importante que você perceba que é um forte sinal de adoecimento. Então, repara bem. Pode ser manifestada dessa forma, pode ser manifestada da forma anterior que eu mostrei. Mas é muito importante que você perceba que, por trás desses dois sintomas, tem uma coisa chamada resistência severa à insulina, resistência periférica à insulina. Então, as pessoas que estão desenvolvendo isso têm um padrão alimentar que, na genética delas, faz a insulina ficar alta tempo demais. Ah, detalhe. As pessoas me falam assim, ah, Wagner, mas eu tenho glicemia normal. E ela se baseia na normalidade estatística dos exames de sangue, de 70 a 99. E, às vezes, a glicemia fica dentro disso, mas para a glicemia ficar nesse intervalo, é necessário que a sua insulina suba muito. Então, o teu pâncreas trabalha demais, você vai aumentando a insulina ao longo do tempo e desenvolvendo resistência severa à insulina. E você pode mudar e começar a reverter esse quadro se você souber o que fazer. E aí vem o movimento de saúde sem remédio. Você está, talvez, começando comigo por aqui. Então, maratone os vídeos. Siga a Cura pela Alimentação no YouTube e no Instagram. Repara bem o conteúdo que a gente tem, porque a gente ajuda a mudar o estilo de vida alimentar para diminuir a resistência à insulina e começar, por exemplo, a reverter esse tipo de sintoma. Então, se você quiser ter mais conteúdo a respeito disso, vem comigo nas minhas redes sociais, porque eu vou fornecer isso e muito mais para você. Até lá.